Presidente, o PSB orienta não, e eu quero aproveitar aqui e fazer uma reflexão. Nós estamos tratando aqui exatamente de uma medida provisória que trata sobre a situação de minimizar os prejuízos gerados pelo apagão no estado do Amapá. E é preciso a gente aqui ressaltar que foi exatamente uma empresa que está no regime de concessão, ou seja, onde foi privatizado esse serviço, nós tivemos esse resultado. Em Goiás, nós tivemos a privatização da distribuição, onde a Enion, a empresa Enion assumiu esse serviço, e nós temos um péssimo serviço, segundo a própria agência nacional que cuida dessa área, nós temos um dos piores serviços e outras tarifas mais caras. E agora querem privatizar a CELG GT, que é a CELG geração e transmissão. Olha, não é possível que a gente não aprende com a história. Quer dizer, privatizar significa piorar o serviço e encarecer.